Música Salve rapaziada, aqui é Hazuki com o desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí, ver mais um personagem aí, antes de eu encerrar a noite Eu já to aqui bem tarde gravando pra vocês, vocês estão ligados né Vocês estão ligadão né mano Ó, vou aqui pra Lotoriel E vou desbloquear um personagem pra fechar a noite mano, é bem tarde aqui no escritório Mas não dá nada não mano, vou aqui, desbloqueando, desbloqueando mesmo, cuzão Sou da louca Aqui Vamos lá, vamos encontrar um personagem aqui Que acho que é o nome que eu não sei falar Aqui está ele, Aldir, ah o Aldir é legal O Aldir é gigante no filme né, tipo um cara largão assim Bom, o Aldir custa 200 milhas Está comprado aqui Ô mais um elfinho hein Mais um elfinho pra minha família de elfinhas aqui ó Tá aí É o Aldir Naturalmente ele vem aí com seu Nossa, a roupa dele é tipo dourada Deixa eu descer aqui pra olhar Ele vem com um arco aqui né Sem limites E a roupa dele é bem boa hein, bem bonita Bem boa foi foda Bem bonita A roupa dele é bem maneira Naturalmente ele tem aí os poderes élficos de ser um puta arqueiro bom E vamos ver se ele tem alguma arma Ah, ele tem também a espada aqui ó Espada larga élficos Que é uma das coisas mais bacanas aí do Senhor dos Anéis É essa espadona né Faz muito sentido essa espada aqui na minha opinião Que ela dá um balanço aqui Um zirigidum véi Bom, e o personagem Tá aí né Os elfos sempre são São super homens da Terra-média né Sempre são legais Legal? Tá aí Vídeo curtir aí Só mostrando os personagens da Terra-média Esse foi aí O Aldir Aldir Espero que você tenha curtido Comenta aí o que você achou Se você tá aqui pela primeira vez Dá uma olhada lá no Dez do Atalho Quase dois mil vídeos Com o melhor conteúdo Lego Do Youtube Valeu rapaziada Vou vazando E daqui a pouco eu volto com mais É isso Vamos lá.